E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de um dos Beyblades que geral adora por vários motivos, não apenas pelo personagem que aparece como dono dele no anime, mas também pelas suas características. Esse é um Beyblade fundamental pra franquia por vir com peças muito especiais, ainda mais quando falamos sobre combos. Tô falando do Wolborg, o primeiro Wolborg que temos aqui, que vamos explorar um pouquinho peça por peça. O meu Wolborg tá um pouquinho velhinho, um pouquinho gasto e ele tem essa coloração diferente do que a gente tá acostumado com aquele prateado porque é uma versão exclusiva que veio na Corocoro, então é uma versão em azul metálico exclusiva. Como disse, tá um pouco gasto, ele tem uma pontinha quebradinha aqui, mas isso a gente releva, vamos falar a respeito das principais características desse Beyblade aqui. Ele é um Beyblade bastante amplo, como a gente pode ver, ele trabalha muito com equilíbrio e é super voltado pra resistência. A gente vai entender melhor o seu mecanismo de resistência quando explorarmos as suas peças individualmente, mas o que nós precisamos entender é que o Wolborg é muito liso, ele funciona muito bem com resistência, trabalha muito bem a distribuição de peso e seus contra-ataques. Como vocês viram enquanto desmontamos o Beyblade, dá pra perceber que tem aqui uma estrutura diferenciada, mais ou menos como o que a gente viu lá na Transer S, onde a sua Blade Base depende muito do seu Spin Gear pra que funcione bem. Vamos começar então com o Bit Chip, onde temos a FeraBit, que é o Wolborg, que é baseado em um lobo com detalhes em gelo, porque esse daqui é o líder da equipe russa de Bakuten Shield Beyblade, chamado aqui no ocidente por Tala, mas o seu nome oficial no Japão é Yuri. E é uma peça muito boa, especialmente essa que é altamente colecionável por vir nessa coloração especial da Korokoro, nesse azul muito bonito. A parte de baixo é prateada mesmo, só a parte de cima que é em azul. O seu Attack Ring é bastante interessante no formato, porque nós sabemos que Bakuten Shield Beyblade trabalha muito bem na questão dos impactos e principalmente nos recuos fortes, potentes, pra que os oponentes sejam jogados pra longe. No caso do Reverse Wolf, nós não temos isso. O nome é Reverse exatamente porque ele tá invertido. Essas pontas, que normalmente seriam os pontos de impacto caso ele girasse à esquerda, são diferentes. Ele gira à direita, então ele tem esse ponto de impacto que é a cabeça do lobo. Claro que numa configuração de giro à esquerda ele vai ser muito mais ofensivo, mas a sua principal característica é ser um pouco mais defensivo, mais contido em termos de recuo, pra conservar a sua resistência. Ele possui pontos de impacto que sim vão causar recuos, mas não tão fortes quanto os que a gente está acostumado. E ele dispõe de quatro pontos de contato iguais, exceto o meu que tá faltando aqui a orelhinha do lobo pra que ele seja com os quatro pontos iguais. Como disse, o meu Allborg tá bem velhinho, bem gasto, mas ainda assim é um Allborg bem especial. Você observa que ele não vai causar recuos tão grandes e potentes quanto uma Dragon S, quanto uma Draciel que a gente já viu anteriormente, mas ele é feito pra conservar a resistência e quanto menos recuo levar, mais difícil pra ele é ser jogado pra fora da arena. A estrutura, como de costume, nos Attack Rings de Bakuten Shoot é muito fina, e você percebe que esse azul metálico sim é uma tinta que vem por cima, ele já tá bem gasto com as partes em preto super expostas, a parte de baixo também é esse metálico. E é um Beyblade que é muito interessante pra defesa, como disse, e também pra conservar a resistência, já que os seus quatro pontos de impacto são iguais se estivesse novo. Então isso ajudaria a deixar ele mais equilibrado. Falando em equilíbrio, esse é mais um que vem com o Weight Disc 8 Balance. Ele possui oito lados, mas a sua principal característica é ter o peso totalmente voltado pro exterior, pra que a força centrífuga funcione a seu favor e ele tenha mais tempo de giro e mais equilíbrio, dependendo da força que for girado. É uma peça muito boa pra Beyblades que querem conservar a sua resistência por um pouco mais de tempo e não se mover tanto pela arena, porque ele ainda contém um pouco de peso na parte interna, mas, lembrando, a parte externa muito mais pesada, pra que ele possua mais resistência. O seu Spin Gear é uma das peças mais fundamentais e competitivas de Back and Shoot Beyblades, porque ele é o primeiro Spin Gear desse sistema a vir com um bearing, com um rolamento na parte interna, por isso ele é inteiro desse jeito. Ele gira à direita, por isso o R tá marcado aqui e também no adesivo, e aqui dentro você tem uma ponta bastante larga, pra que ele mantenha mais equilíbrio durante o seu giro, com um rolamento na parte interna, que é essencial pra sua resistência, pra que ele dure mais tempo girando e pra que ele consiga bons impactos nos oponentes e não desequilibre tanto, considerando que a sua ponta é mais larga e não tão afiada assim, pra que ele perca o equilíbrio. Quando desmontamos o seu Spin Gear pra conhecer melhor a sua estrutura, percebemos que ele é bastante comum aqui nessa parte de encaixe, porque essa é a parte que define o sentido de rotação dos Beyblades, a gente pode alterar pra uma peça de giro à esquerda, tiramos essa pequena engrenagem de metal também, e aqui dentro temos o seu núcleo, que quando destacamos, podemos observar claramente que tem ali dentro um rolamento, e essa é a peça que é fundamental pro funcionamento do Wallborg. Então é aqui que nós temos essa peça que vai girar livremente, vai permitir o Wallborg girar por mais tempo, e também vai ser responsável pelo seu equilíbrio. Montando novamente, nós temos aqui então o Spin Gear com um rolamento, e rolamento na verdade já foi lançado anteriormente em Back-to-and-shoot Beyblades, no Bearing Stinger, que era uma das versões dos Beyblades de 1999, que vinha com um rolamento interno, coisa que voltou a aparecer com o Wallborg no sistema Spin Gear. E pra que esse Spin Gear funcione bem, nós temos a sua Blade Base, que é a SG Bearing Base, a Blade Base compatível com o Spin Gear, por isso a SG, e adaptada para o rolamento, para o Spin Gear de rolamento, por isso ela tem aqui esse espaço vazio, pra que você encaixe o Spin Gear diretamente aqui. É perceptível que é um Beyblade oficial da Takara, pelas gravações que temos no plástico, produzido no Japão, então é da coro-coro mesmo. Mantém as suas cores padrão, tradicionais, e como disse, possui essa abertura, pra encaixar o Spin Gear com o rolamento. Essa é uma Blade Base bem interessante, porque você percebe o quanto ela é lisa, e isso aqui vai fazer com que ela não tenha impactos, caso Beyblades mais baixos venham a atacá-la. Ou seja, ela não vai ter recuo a partir da Blade Base, e ela também pode ajudar a manter a rotação, caso ele bata na parede de uma arena, por exemplo, ou incline demais. Ele pode tentar recobrar a sua estabilidade, de uma maneira mais facilitada, exatamente por ele ser mais liso desse jeito. É uma das Blade Bases mais usadas no competitivo, exatamente por não possuir tantos pontos de recuo, pra que seja desestabilizado. A montagem é como qualquer outro Beyblade, agora que nós já montamos o nosso Spin Gear, e eu mostrei a vocês a estrutura dele por dentro, você percebe que tem essa ponta extra, pra comportar o rolamento, a parte interna desse Beyblade. Então agora nós vamos só encaixar na Blade Base, você vê que ele vai atravessar ali, e agora a Blade Base tá completa, a gente só precisa travar aqui, com esses pequenos clips, que são bem frágeis, inclusive. Tá travado, e nós temos o nosso rolamento aqui na ponta funcional. Agora basta a gente encaixar o Weight Disc, que é o Weight Balance, você percebe que ele vai jogar o peso pra parte externa, mas não tão externa assim, ele é bem condizente com o tamanho da Blade Base, ele não é muito amplo. Feito isso, nós encaixamos o Attack Ring, giramos pro lado inverso que a seta aponta, pra que ele não ecloda, pra que ele não sofra um Burst Finish, porque nessa época o sistema Burst não existia, libera aqui o encaixe pro lançador, e também, pra finalizar, colocamos a Fera Beat. E pronto, o nosso Wolborg está finalizado. Como disse ainda, que o meu Wolborg seja um pouquinho velho, esteja um pouquinho gasto com partes quebradas, ele ainda é bastante funcional, e é bastante interessante a gente perceber como as peças funcionam a favor dele especificamente. Primeiro, nós temos o equilíbrio do seu Attack Ring, que mantém o peso um só, ele não vai causar uma instabilidade. Segundo, nós temos o Weight Disk, que vai jogar o peso pra parte externa da estrutura, com a ajuda do equilíbrio do Attack Ring, ele se mantém mais tempo girando, e sua Blade Base superlisa, sem muitos pontos de impacto, pra que tenha recuos fortes, vai ajudar a manter o equilíbrio, e não vai ter resistência ao ar, porque resistência ao ar prejudica também a performance dos Beyblades. Nesse caso aqui, ele funciona perfeitamente com o seu rolamento interno, pra que o Beyblade consiga girar por um bom tempo, e ainda consiga dar contra-ataques fortes o suficiente, pra derrubar os seus oponentes, ainda que nem sempre ele consiga jogá-los pra fora. Ele normalmente vai tentar cansar o oponente e vencer na resistência. Esse é o Wolborg. E agora a gente vai pra arena, pra testar um pouquinho mais dele, pra ver como ele vai se sair. Bom, vamos começar então as nossas batalhas de teste, com um clássico, utilizando o Wolborg e a Dragon S, por enquanto. Será que rola uma equalização? Ou a Dragon manda o Wolborg pra fora, ou o Wolborg vai cansar a Dragon, graças ao seu Baron. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Dá pra ver que o Wolborg tá bastante inclinado, o Dragon conseguiu ali uns golpes na sua Blade Base, pra inclinar. Só que, o Wolborg vai conseguir defender um pouquinho mais, o Dragon tem ponta de borracha, sua resistência vai sendo drenada aos poucos, e aí nós temos o rolamento do Wolborg, funcionando perfeitamente. 1x0. Vamos ver se a Dragon vai conseguir algo melhor. Agora quase mandou o Wolborg pra fora, mas perceba, a Dragon é baixinha, e exatamente por isso, vai atingir diretamente a Blade Base da Wolborg, coisa que não vai surtir muito efeito, porque como eu expliquei, a Blade Base da Wolborg não tem pontos de recuo muito grandes, e isso faz com que ele vença mais uma vez, cansando a Dragon. 2x0. Vamos lá. Será que vai ser de 3? O Dragon vai permitir isso? Tentou, hein? Mas a parede da arena salvou o Wolborg ali, e agora nós vamos perceber mais uma vez, que o Dragon será cansada de novo. Uma leve equalização acontecendo sim, mas aí o rolamento que o Wolborg tem no Spin Gear, faz com que ele vença de novo, com tranquilidade. Tá aí um bom counter pra Dragon, e vamos pro próximo. Mais uma batalha que tô curioso, vamos de Wolborg contra Dranzer S. Dranzer S no modo de resistência, vamos ver. Se vamos ter impactos bons, quem vai ter mais resistência, quem vai aguentar mais tempo, se o Wolborg vai conseguir derrubar Dranzer S, que é complicado, hein? Dranzer S tem excelente estabilidade, e vence. Olha aí a sua Blade Base funcionando perfeitamente. Parece que temos um bom rival aqui. Mais uma vez, Dranzer S em resistência. Vamos ver se vai se sair bem. Mais uma vez, só agora tivemos um pequeno recuo, muito provavelmente por conta daquela orelhinha de lobo que tá faltando, quase. Olha só esse counter que o Wolborg conseguiu fazer, e deu um empate aqui. Mas foi lindo ele se segurando na borda da arena. Ainda tá 1x0. Tivemos uma rodada excelente. Vamos ver se agora... Olha aí o Wolborg mandando o Dranzer pra fora, salva pela parede da arena ali. Vamos ver se o Wolborg consegue desequilibrar a Dranzer agora, mais uma vez. O Wolborg consegue mergulhar muito bem também, pra causar bons contra-ataques, só que a Blade Base da Dranzer é um pouquinho mais complicada. E aqui a gente percebe como a Dranzer vai perdendo o equilíbrio aos poucos, mas mesmo assim só a Blade Base a salva, e tá 2x0. O Dranzer é um Beyblade difícil de lidar, né? Consegue atacar e resistir ao mesmo tempo. Conseguiu derrubar o Wolborg duas vezes. Será que a gente vai conseguir uma terceira vez? Tá bastante inclinado agora, mas a gente sabe que pode causar um desequilíbrio também no oponente. Olha aí o que eu falei. A Blade Base da Dranzer poderia ter conseguido agora, mas ela foi muito desequilibrada. A Wolborg não desistiu e tá 2x1. Vejamos se a Dranzer vai definir nesse round, ou se a Wolborg vai empatar esse jogo. Disputada, hein? Batalha de resistência aqui interessante. A Dranzer quase consegue um Steirium Out, mas perde muito o equilíbrio. Parece que é empate da Wolborg. 2x2. Bastante acirrada essa batalha. Estou impressionado, confesso. Mais uma vez, os dois disputam ali pra ver quem fica no centro da arena, quem vai tirar o equilíbrio do outro. Parece que Dranzer faz a primeira inclinação ali. O Wolborg consegue. Você vê que o Wolborg é mais estável, porque a sua ponta é mais larga. Então ele consegue aguentar melhor quando é inclinado desse jeito. E aí o Wolborg vira o jogo. O próximo oponente é o Drigger S. Drigger é um oponente verdadeiramente de equilíbrio. Que tem dois padrões em uma única ponta. Lancei ele próximo à borda pra ver se ele circulava bastante. Vamos ver se ele vai conseguir mandar o Wolborg pra fora da arena. Até agora nós não conseguimos mandar o Wolborg pra fora da arena, hein? Importante destacar isso. Drigger super inclinado, mas a sua ponta de metal pode ajudar, porque tem menos fricção com a arena. O Wolborg parece estar mais inclinado. E perde na resistência. Drigger consegue derrubar o oponente e está 1x0. Drigger agora no meio. Postura de resistência. Vamos ver o que acontece nessa batalha aqui. Quase, hein? De novo, o Wolborg passa muito perto de um stadium mount, mas não é jogado pra fora. Ele resiste muito bem e... Manda o Drigger pra fora. Simples assim. Olha que manobra bonita o Wolborg consegue aqui. Uau! Tô impressionado com isso, cara. 1x1. Wolborg mandando bem, hein? Tentei um pouco mais agressivo pra Drigger pra ver se a gente consegue mandar o Wolborg pra fora, mas não deu certo. O Drigger foi virado pro centro da arena. Super inclinado agora. Tenta tirar a estabilidade do Wolborg, como a gente consegue ver. O Wolborg muito inclinado, cara. Eu acho que não vai dar não, hein? A não ser que esse enrolamento aguente muito tempo, mas ele tá um pouquinho preso pelo que eu testei. Então ele não tá 100% solto. Por isso ele tá com um pouco menos de resistência do que naturalmente o Wolborg teria. Mesmo assim, circulando bastante pra tentar derrubar o oponente, não é o suficiente. Drigger vence. Tá 2x1. Drigger circulando bastante. O Wolborg tenta ir pro centro da arena. Mais uma vez, uma postura super defensiva. Vamos ver se vai conseguir derrubar a Drigger como foi na última vez que mandou a Drigger pra fora da arena. Acho difícil. Olha aí. Bom impacto. Drigger super desequilibrado agora. E cai mais uma vez. 2x2. Super disputadas as batalhas hoje, hein? Vamos ver quem vai definir. Agora que tá tudo empatado, essa é a batalha pra gente decidir. Drigger começa circulando bastante pra ver se consegue uma abertura pra derrubar o Wolborg. O Wolborg parte pra um contra-ataque, mas não é muito efetivo. O Drigger parece ter conseguido segurar melhor e parece ter desestabilizado melhor o seu oponente também. O Wolborg começa a balançar um pouquinho. É, não teve jeito. O Drigger é muito forte, cara. Pra finalizar, colegas de equipe, hein? Vamos de Wolborg contra o Wyborg. E aí eu quero ver. O Wolborg é um Beyblade muito grande. Pode mudar de modo no meio da batalha dependendo do impacto que levar. Só que tem pouca resistência também, pelo seu tamanho. A aerodinâmica não muito eficiente. É vitória do Wolborg. 1x0. Vamos lá. O Wyborg parte pra cima, vai no modo resistência. Vamos ver se vai ser alterado a sua ponta, seu padrão de movimento. Uh, consegue. Tira um pouco a estabilidade do Wolborg, mas não é o suficiente. O Wolborg ainda defende muito bem. Tá 2x0. Será que o Wolborg leva de 3? O Wyborg vai pra cima de novo. Uou! Isso foi um belíssimo empate. Os dois vão pra fora ao mesmo tempo. Ainda tá 2x0 pra Wolborg. Vamos ver o que acontece nesse round. O Wyborg direto pro centro da arena. O Wolborg vai circulando um pouquinho. Sua ponta mais larga ali permite um pouco mais de movimento. E ele busca um contra-ataque pra tirar a estabilidade do oponente. Não consegue dessa vez. É do Wyborg, hein? Tá 2x1. O Wyborg é um Beyblade muito interessante. O Wolborg vai direto pro centro. Olha só, assume a posição como o líder da equipe que é, né? O Wyborg vai perdendo seu equilíbrio. Provavelmente a sua ponta alterou de modo. E agora ele tá gastando mais resistência do que antes. E a vitória é fácil do Wolborg. Foi um pouco assustador aquele Steerium Out simultâneo ali. Mas o Wolborg se deu muito bem nas batalhas de hoje. Como falei, ele é mais defensivo, sem muito recuo. E consegue resistir por um bom tempo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E aprendido um pouquinho mais sobre o Wolborg, que é um Beyblade tão fantástico. Então não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá.